Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudino chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Eu sei que o meu pedido não é essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que Jesus escuta. Aí atender é outro departamento. Aí ele é que diz o dia e a hora, se vai atender, se não vai. Mas eu sei que ele escuta. Todos os nossos pedidos ele escuta. Nós podemos ter o pecado que tiver, mas ele escuta nossos apelos, nossas lamentações. Aí filtra e sabe se vai atender ou não. Mas vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê um coração bom, que nos tire do caminho errado e bota o caminho certo. Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas quando estiver no caminho errado, se arrependa, bota o joelho no chão, clame a ele, para ele tirar de lá que ele tira, mas você tem que pedir. Se você não pedir, é porque você está achando bom. e ele não quer fazer, ele não quer lhe contar, e faça a sua vontade. Mas se lembre, o caminho certo é o caminho da direita, é o caminho que segue a Jesus. Ontem eu estava em uma lotérica, ouvindo duas mulheres conversando, e uma dizendo à outra, não, mulher, isso é um pecado muito horrível. A outra disse, eu sei, mulher, que é pecado, mas que Jesus perdoa. Aí ela disse, ele perdoa, e você faz? Faça de novo, ele perdoa, Jesus perdoa as vezes que ele fizer, ele perdoa. E Jesus existe para perdoar mesmo. Eu me virei para ela assim, quis falar alguma coisa, mas eu notei que as duas eram meio assim, meio amostradas. Se eu fosse falar, elas iam querer falar mais alto ainda, então eu deixei ela com esse pensamento que Jesus perdoa tudo. Você continua aí pecando e ele perdoando. Não é assim não. Há perdão para todos os pecados. Jesus perdoa todos os pecados. Desde que você confesse os seus pecados e os abandone. Você confessa os seus pecados, fala com Jesus e abandone os pecados. Você pede perdão de Jesus, aí está limpinho. Aí amanhã vou fazer de novo? Que história é essa? Não, não vou. que o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento mesmo, é aquele que acontece quando você, o verdadeiro arrependimento, ele não acontece assim quando você chora, se lamenta de seus pecados, fica naquela angústia. Não, não é isso não. O verdadeiro arrependimento, ele se confirma quando nós abandonamos o pecado. você pede perdão a Jesus, confessa os pecados e abandona aquilo ali que você vinha fazendo. Você vinha no caminho errado, você pede, fala com Jesus, pede perdão e abandona aquele caminho, vai o caminho de Jesus. Mas você pedir perdão a Jesus e continuar do mesmo jeito? Não. Lembre-se, o verdadeiro arrependimento, até eu notei aqui que eu me esquecia, o verdadeiro arrependimento não acontece quando você chora e se lamenta, não. O verdadeiro arrependimento se confirma quando nós abandonamos o pecado. Aí acontece o arrependimento. Jesus me perdoa, ele me perdoa, ele me perdoa, vai de novo. Aí Jesus me perdoa, vai de novo. Não existe isso não. Você tem que se arrepender, pedir perdão a Jesus e abandonar aquele pecado que você estava fazendo. Eu não leio a Bíblia, mas eu acho que é desse modelo. Vamos pedir a Jesus que nos dê saúde, que nos dê paz em nosso coração, que nos dê amor, que nos façamos uma pessoa humilde, que nos ensinemos a perdoar, nos ensinemos a perdoar até quem vai nos fazer o mal. Se hoje eu quero pedir a Jesus, e peço a vocês que peçam também, pela minha filha Claudine Freire, vai fazer uma cirurgia agora de manhã, pelo Cabo Gonzaga lá em Fortaleza, pela jovem Andiara, lá em Bom Jesus, está precisando muito do Senhor Jesus. E só o Senhor é que pode socorrer, socorrer para todos nós. Olha que dia lindo. Agradeça a Jesus por tudo, pela vida, pelo alimento, todo dia agradeça. Não devemos sermos ingratos. Vamos agradecer a Jesus. e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, passe para alguém isso aí, compartilhe. Estou pensando que você faça isso. Obrigado Jesus. Obrigado.